Roger Machado é o novo técnico do Internacional, ex-Grêmio, ex-Juventude, atualmente comandava o Juventude, estava num bom nível aí de futebol e agora aceitou o convite do Internacional para treinar o time colorado. Enche seu joinha, seu like, se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV, vamos ao vídeo. Vamos começar falando agora sobre o Roger Machado, técnico que estava no Juventude, fazendo uma excelente campanha e que foi anunciado oficialmente no Internacional. Estou à altura dessa missão, é a manchete da Zero Hora do Internacional, que formou um grande grupo buscando títulos, com a pretensão de buscar títulos nesse ano. Com o Juventude não deu certo, o treinador não conseguiu fazer aquele jogo vistoso que a torcida esperava, mesmo levando em consideração que foi um Inter que perdeu sua casa por mais de um mês, por conta das enchentes, mas era um Inter que não performou bem, perdeu o título estadual, então ali já tinha uma cobrança muito grande em cima do trabalho do Cudê. Ele foi sacado e o Inter foi ao mercado, conversou com alguns treinadores, mas escolheu o Roger Machado e fechou com esse ídolo gremista. E esse é o grande ponto aí nessa contratação. O Roger foi um jogador, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio da Libertadores, América de 95, do Brasileirão de 96, atleta laureado que tem seus pés marcados na calçada da fama na esplanada da Arena. E hoje ele veste pela primeira vez, ele que já foi treinador do Grêmio por duas vezes também, agora ele é o treinador do Internacional. E é uma imagem que está causando bastante repercussão, ele aí com a camisa do Inter, mas ele chegou e se apresentou ontem no Beira Rio, falando sobre sua expectativa como treinador e o que fez ele aceitar essa proposta do Inter. E citou, inclusive, a seleção brasileira. Ele vê no Internacional uma possibilidade de realizar seu sonho, que é treinar um dia a seleção. Roger que vinha treinando equipes de um patamar um pouco abaixo, não estava mais assumindo equipes com pretensão de título, que tem elenco robusto para buscar um título de expressão, ele sabe o quanto é importante ele ser campeão por uma grande equipe, se ele pensa mesmo em assumir a seleção brasileira. E o Inter chega oferecendo para ele um grande elenco, uma excelente oportunidade de carreira. Ele foi profissional em buscar o Internacional, mas ele se indispõe com uma parte da torcida gaúcha, com a torcida gremista, nesse momento. Além disso, Roger sempre foi um treinador que falava sobre a necessidade dos clubes manterem seu treinador por uma temporada inteira, ele era contra a saída, a troca de treinadores no meio de uma temporada, ele sempre esperava a temporada terminar para aceitar uma nova equipe, dessa vez ele aceita o Internacional no meio da temporada. Abandona o trabalho dele no Juventude, que era muito bom, ele vinha se destacando com o Juventude, uma equipe que tem muitas limitações em comparação de elenco internacional, acho que uma disparidade enorme de qualidade técnica, mas a partir da força, intensidade, um jogo de mais transição, de marcação, Juventude vem competindo, vinha competindo muito bem no campeonato, a ver como vai ser com o Jair Ventura agora. E aí, garamba, o que você achou dessa mudança do Rocha? Você, enquanto Jéssica nascida no Rio Grande do Sul, tem mais lugar de fala até sobre essa questão regional, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se tem muita rivalidade no Rio Grande, ou na província de São Pedro, como quem gosta, Olivier, e, ao mesmo tempo, a gente tem vários outros exemplos de treinadores e jogadores que circularam. Mano, Celso Roach, Tite, e que não chegou num clube e falou, ah, você tem muita ligação e tal, basta ter um bom trabalho e já se esquece logo e tal. Então, me dá a impressão, e aí vem a outra pergunta, sem querer ser provinciano, você acha que o fato de ser gaúcho e conhecer bem das coisas do Sul, ele pode render no Inter, entendeu? Eu digo assim, ele sabe como a banda toca, mesmo nunca tendo jogado no Inter, mas ele conhece todo aquele ambiente, ele sabe por onde faz os caminhos, para ter o apoio da torcida, para poder agradar e tal. Você acha que isso facilita? É um bônus ele ser gaúcho ou é bobagem? Ah, eu acho que vai depender do resultado. Para ele conquistar a torcida colorada, que também é um passo, né? Além dele desagradar a torcida grimiça, ele tem que conquistar a torcida colorada. Eu acho que a torcida vai pegar junto, nesse momento. Acho que o Colorado entende que tem que pegar junto. Mas eu acho que só resultados vão realmente fazer com que ele ganhe esse carinho todo do torcedor, sabe? Mas vamos fazer o link lá com a província de São Pedro, porque o Diogo Oliveira já está aqui com a gente. Ele vai trazer ainda melhor esse cenário de quem está lá em Porto Alegre, para falar de toda a repercussão da apresentação de Roger no Internacional. Bom dia, Diogo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Garamboni. Bom dia, Tim. Sabe que essa questão da província me permite fazer algo que tem tudo a ver, mas tudo a ver com a apresentação do Roger. Quando eu brinco aqui com província de São Pedro, é porque para nós aqui, a Jéssica sabe muito bem disso, isso não tem nada de pejorativo. Ao contrário, é uma afirmação apenas, né? Tem um verso de querência amada do grande Teixeirinha, né? Que é praticamente o segundo... É o segundo hino do Rio Grande do Sul, que diz assim, o lenço me identifica, qual a minha procedência? Província de São Pedro, padroeiro da querência. Então, assim, a província de São Pedro, para o gaúcho, é uma afirmação da sua universalidade a partir da regionalidade. E o Roger ontem, ele mexeu com algo que é maior, mas é muito maior do que Grêmio e Inter. São as duas maiores instituições do Rio Grande do Sul. Ele mexeu com algo maior que é a rivalidade. A rivalidade é maior que Inter e Grêmio, porque um não existe sem o outro. É simples. E ainda mexeu com uma outra, né, Jéssica, que está se formando há algum tempo, que é a rivalidade capital-interior. A gente vê em clubes do interior frases assim, jogos, torcida antigrenal, para dizer que o torcedor que está ali antes de ser Inter e Grêmio é genuinamente daquela cidade, que é a questão da juventude, que hoje está com essa bandeira. E é curioso porque o Roger é um cara pacato, um cara cordato, um cara que nunca provocou, avesso a polêmicas. Então, é curioso, né? Nas redes sociais ontem, o primeiro movimento que deu mais estranheza e gerou mais discussão foi antes do conteúdo. Quando o Roger aparece e ele posta foto com a camisa do Inter, o torcedor do Grêmio fica maluco, né? Uns ficam atraidores, outros dizem que estavam tristes, outros que vão respeitar, enfim, isso aconteceu de fato, né? Enfim, mas o Roger, na entrevista de ontem, 40 minutos de entrevista, ele pareceu, né, eu estava lá na entrevista, fui participar, ele pareceu uma pessoa, assim, muito segura do que estava fazendo, muito segura, sabe? Não fugiu de nenhuma pergunta, o Roger é um cara muito inteligente, ele tem repertório, inclusive, para falar, ele usou uma palavra, por exemplo, Garamboni, muito específica, quando ele foi perguntado sobre pressão, ausência de títulos, que é algo que pesa muito no Inter, ele disse que era natural em instituições este hiato, né? Ele usou essa expressão hiato, né? A gente até, eu fiz uma brincadeira com o parceiro que estava do lado, nossa, hiato é tão bonito que parece, vamos perder mais uma vez, né? Porque de tão bonito que é o hiato. Mas a ideia, a expressão é interessante, né? Enfim, foneticamente, vogais que se separam, mas estão juntas numa frase, né? Na hora da separação silábica. Então, é uma ideia diferente. Então, era um cara muito seguro do que estava fazendo, ele estava, assim, bem tranquilo, solto, no treino, já deu para perceber que, além do dale, 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 do Kudê, né? Que ficava reclamando lá, entrou o Guri, entrou o Tu, entrou o Goleira, que é uma coisa muito nossa aqui, mas, assim, o trabalho foi muito semelhante. O primeiro treinamento, né? Espaço reduzidíssimo, muita troca de passes, conversa com os jogadores, cobranças para sempre tentar recuperar a bola. E, na entrevista, tem algumas palavras, alguns momentos chaves, além desse, que a Jéssica citou, né? Que ele queria um grande trabalho num grande clube, porque ele tem como sonho treinar a seleção brasileira. Ele deixou algumas dicas ali, me parece, sem citar nomes para poder ser pego em contradição do que ele pretende fazer. Primeiro, ele diz lá, e para mim isso é só juntar A com B, o Inter tem muitos jogadores com boa relação com a bola. Ora, se você tem um grupo com muito boa relação com a bola, você não vai ficar lá atrás dando chutão, não vai acontecer isso. E depois ele disse que o trabalho dele tem similaridade com o trabalho do Cudê, mas que ele pretende fazer movimentos, olha a frase, movimentos para ampliar o repertório. Então, enfim, eu juntando essas duas frases, me parece que vai ter um Roger um pouquinho mais pragmático, tentando talvez não fazer pressão alta lá na frente, em função de todo esse desgaste pós-enchente, para conseguir enfrentar esses dois primeiros obstáculos, que são terríveis para ele, terríveis. Só o Botafogo amanhã, tendo só conversado com os jogadores, como você está vendo ali, e depois a decisão do Inter na temporada, porque se não ganhar do Rosário Central, a única chance de título no ano, na Sul-Americana, vai embora na terça-feira. A gente tem a fala do Roger na coletiva de apresentação, vamos ouvir tudo o que ele falou aí, um trechinho do que ele disse ontem na apresentação. O que me levou à decisão, não foi uma decisão fácil, obviamente, fazer esse movimento, que foi a primeira vez que eu deixei um trabalho em andamento, todos os outros momentos eu saí, quando me desliguei, demitido dos clubes. Um trabalho já com uma base forte, dentro de sete meses de trabalho, mas entendi na oportunidade também, uma grande chance de como o treinador que deseja buscar treinar a seleção brasileira, tem alguns rituais que eles precisam ser cumpridos. E um deles é treinar um clube do tamanho do Internacional. que tem objetivos muito claros dentro da temporada. Então, foi um movimento importante, como eu disse, não foi nada fácil, mas ele foi decidido com a maturidade de um profissional de 50 anos e que busca no futebol um crescimento pessoal e profissional. O Roger foi corajoso nesse movimento. apostou, apostou, apostou. É impressionante como para técnicos brasileiros, o sonho de ser técnico da seleção é muito forte, porque em muitos países a gente... Não, eu quero estar na Liga dos Campeões, mas no Brasil, todo técnico parece que tem esse sonho. Só passando aí pela carreira do Roger, como técnico no Juventude, ele inicia no Juventude em 2014, sete jogos, duas vitórias, três empates. Aproveitamento de 43%. Ele vai para o Novo Hamburgo, para o Noé em 2015, 16 jogos, 48% de aproveitamento. E aí ele vai para o Grêmio. Ele treina o Grêmio de 15 a 16, e inclusive é ele que dá início àquele time que depois seria campeão da Copa do Brasil com o Renato. Ele tem 93 jogos pelo Grêmio nessa passagem, 59% de aproveitamento. O Roger sempre se destacou por equipes organizadas em campo, sempre são times muito organizados. Depois o Renato assume o Grêmio campeão da Copa América, perdão, da Copa do Brasil e da Libertadores. O Atlético Mineiro depois, em 2017, onde ele tem 60% de aproveitamento, 43 jogos ele faz pular. Depois em 18, assume Palmeiras, 44 jogos, 68% de aproveitamento. O Bahia em 19 e 20, com 74 jogos, ali ele já consegue ficar mais tempo, 50% de aproveitamento. O Fluminense em 21, 55% de aproveitamento, já não foi assim tão bem. O Grêmio em 22, na Série B, o Grêmio está vivendo na Série B nesse ano. 37 jogos, 57% de aproveitamento. E aí ele assume o Juventude agora em 2024, aproveitamento de 47%, mas a gente via um Juventude em campo competindo muito bem contra equipes maiores, principalmente no recorte mais próximo, dessa saída do Roger Machado. E aí o Roger, ele começa a aparecer, só pegando os títulos ali, ele campeão mineiro em 2017, pelo Galo, campeão baiano em 19 e 20 pelo Bahia, e campeão gaúcho, ele foi em 22 pelo Grêmio. Ele deixou o Juventude mais forte nessa reta final. E pela competitividade que o Juventude vinha mostrando organização tática, fazendo frente a adversários complicados, é que ele volta a aparecer com prestígio no cenário nacional. E faz aí esse movimento de ida para o Inter. Inter que formou uma equipe bastante técnica, pensando no CUDE, no jogo do CUDE. Um jogo com dois atacantes, inclusive, para propor o jogo, mas já não estava conseguindo propor mais tanto assim com o CUDE, mas a ideia era de um jogo mais construído. Roger falou que ele tem proximidade com a ideia do CUDE. No Juventude, ele jogava com dois pontas abertas. Um jogo um pouquinho mais de transição. Mas dá para ele trabalhar bem nesse elenco do Inter, né, garamba? É, não, dar o elenco do Inter é bom, né? O Inter é um daqueles... É quando começou o campeonato, a gente falava assim, né? Tinha a famosa primeira prateleira, Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Você vai vendo que ele não é bem assim. Mas o Inter estava ali embaixo, né? Junto com outros clubes, assim, não, vai fazer um bom campeonato e tal. E a gente olhava os jogos do Inter e falava assim, pô, não está entregando o que pode entregar. Mas que as circunstâncias minaram um pouco o sonho. Também, é. Tinha um sonho de grandes investimentos e um time que ia jogar de uma certa maneira. Tudo que aconteceu este ano estava chamando talvez uma coisa mais pragmática. É, é verdade. As enchentes mudaram os planos à força, né? É. Dos clubes. Agora, uma curiosidade, não sei se o Diogo lembra você, Jessica. Assim, Jessica. Gostei. Jessica. Será que é a primeira vez que um treinador faz essa trindade, né? Porque ele vai de Grêmio, Juventude, Inter. É de música. Pois é. Porque o... Até vale o Caxias também aí, né? Não é brincadeira. Porque o Caxias do Sul acho que é o segundo polo, né? Futebolístico do Sul. Eu achei curioso isso, né? Na sequência profissional dele, seus três times gaúchos, né? É. O Diogo tem a possibilidade, não sei como está aí a... Aí a gente passando só para refletir. Ele passa para o Grêmio em 22, Juventude em 24 agora, e Internacional. Os três times gaúchos aí na sequência. Já tinha passado por Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio, né? Passou, inclusive, pelo Novo Hamburgo. É. Como clube gaúcho lá em 2015. Ele é bem marcado no Rio de Janeiro do Sul, né? É uma figura bem importante, jogador importantíssimo do Grêmio, como a gente já falou. É um treinador muito inteligente, ele mostra essa organização. Times fortes defensivamente, como é o futebol gaúcho gosta. Acho que por isso também que ele é tão marcado por lá. O Diogo, deixa eu te perguntar. A possibilidade, eu não sei se o Inter já fechou, a possibilidade de chegar a Bel Braga aí para compor também esse departamento de futebol. É, eu estou lembrando aqui, tem quase certeza que o Tite chegou a treinar o Juventude também, né? Ele treinou o Caxias, depois ele foi para o Grêmio, depois ele veio para o Inter. Enfim, acho que, se não me falo a memória, acho que o Tite chegou a ter uma passagem lá pela Juventude. Mas um dos motivos da demora, inclusive, né? Do anúncio do Roger, era o Inter tentar fechar com o Abel como um coordenador, né? O Magrão ficaria como diretor financeiro, diretor financeiro, diretor de futebol. O Abel como um coordenador. E aí, junto com o Paulo Paixão, que é preparador físico, mas é, enfim, todo mundo sabe de como ele é, assim, ativo no vestiário. Ontem, Allan Patrick, ele ficou abraçado com vários jogadores, enfim, e dá um suporte de vestiário para o Roger se preocupar só com o campo. E daí, o Inter demorou um pouquinho, tentando fechar com o Abel. Não conseguiu ainda, porque a gente sabia, já estava até marcado o treino para as 13h30 do Roger ontem, mas o anúncio oficial não tinha sido feito ainda por isso. Mas isso ainda não está, não aconteceu ainda, o Inter não nega, nem diz que sim, nem diz que não. Está tentando ainda, isso foi perguntado para o Roger, inclusive, né? Ele disse que não tem problema nenhum em trabalhar, porque a primeira dúvida que surge para todo mundo, quando você tem o Abel no Inter, todos vocês já estão intuindo qual é. Na primeira crise, é óbvio que o torcedor, todo mundo vai pensar no Abel, porque o Abel é um cara diferente no cenário do Internacional. Então, enfim, primeiramente está assim, não tem o Abel por enquanto, até tinha uma questão do Abel resolver, ele estava do outro lado na questão eleitoral do Inter, que elegeu o Alessandro Barcelos, do lado de Roberto Melo, a maneira como ele saiu da outra vez do Inter, que ele é vice-campeão brasileiro, mas a direção, este presidente, prefere trocar e reiniciar um outro trabalho no começo do ano, mas o Abel ainda é um nome que está no cenário do Inter, mas não tem nada definido ainda. A preocupação, Diogo, é com o respaldo do Roger dentro do vestiário, né? Ele dá com o vestiário e dá aquela blindagem ali que o Roger precisa, nesse sentido, né? Isso. O pensamento do Inter com o Abel Braga. O vestiário do Inter é um vestiário estrelado, como se diz, né? Talvez não seja tão simples assim tratar. Nomes como o Magrão, que tem uma relação muito forte com o Inter também, o Abel se vier, Magrão, dariam esse suporte aí para o Roger. Ele até, o Roger, respondeu, assim, perguntas sobre isso, né? Porque tem aquela questão de que às vezes ele começa um trabalho e teria alguns problemas. Essa ele foi mais incisivo, disse que é uma injustiça com ele. Mas ele trabalhou muito com a ideia de que está mais maduro, está num processo de amadurecimento. A história do Roger é muito interessante, né? O pai do Roger é músico, de jazz ainda por cima, né? Não tem como o cara ser músico de jazz e ruim, né? A relação dele com o esporte, tocava instrumentos de corda em bandas de jazz dos anos 60, em Porto Alegre. Ele vem para o esporte com o pai dele, através da mãe. Ele tem um tio que é técnico de golfe. Ele é um cara complexo, assim, interessante, a figura do Roger. Falou também das questões raciais, ele usa muito a ideia da ancestralidade, que ele tem consciência disso. Isso vai aparecer em algum momento, né? Nesse país maluco que a gente tem. Ele é um técnico preto, né? Quer dizer, ele está numa posição de comando. Ontem, por exemplo, emblematicamente, para essa discussão que a gente tem sempre, você tinha lá um treinador numa posição de comando, respondendo perguntas, né? Numa função superior, intelectualmente superior, né? Então, assim, o preconceito, assim, pega demais em relação a isso. Mas o Roger está muito consciente de tudo isso que ele vai ter a combater. E ele me pareceu muito seguro ontem na apresentação. A coisa da seleção me fascina, porque eu imagino que isso é uma coisa pendente na mente dele. E ele era um bom jogador. Sim. Bom lateral. Mas ele não era um jogador espalhafatoso. Ele não era. Naquela época, lateral era os pontos. E ele não era assim. Então, essa questão de timing. Timing, às vezes, é tudo na vida. Hoje em dia, quando voltaram as pontas, eu acho que ele seria titular da seleção brasileira sem nenhum problema. Seria muito útil, porque ele era jogador. Aquele lateral que pode marcar, que pode ir por dentro, fazer homem extra no meio campo e tal, ele como jogador seria muito útil hoje em dia. Chegou a ser zagueiro. É. Sim. Ou isso? Sim. Então, mas não rolou. Não era o momento dele. Será que isso dá gás para ele? Chega o máximo possível que ele é capaz como técnico? Ah, pois é. É interessante mesmo essa percepção. Ele faz o gol do título do Fluminense da Copa do Brasil. quase dentro da pequena área como lateral. Isso. É verdade. É verdade. Mas é um treinador que se destaca bastante por segurança defensiva e acho que ele vai buscar isso no internacional. A gente entendeu bastante sobre a província de São Pedro e de fato existiu, tá gente? Só para explicar para vocês, a província existiu, a derivou da capitania de São Pedro do Rio Grande, existiu de 1821 até 1889, a República Rio Grandense existiu de 1835 até 1845 durante a Revolução durante a Revolução Farroupilha. Então é um termo que nós gaúchos gostamos muito de falar da província de São Pedro porque está na história do Rio Grande do Sul. Diogo Olivier, um abraço para você, obrigado aí por todas as informações. A gente vai fazer o nosso link agora. Aí a lista dos clubes que Roger Machado já treinou, os títulos dele como comandante, como técnico. Também foi campeão como jogador, mas aqui só está como técnico. Boa sorte ao Roger no Internacional que vem a galgar muitos títulos pelo Colorado. Um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.